Música Olá, muito bom dia pra você. Sete horas em ponto, sexta-feira, 20 de setembro, mais uma semana que está chegando ao fim. Mas ainda falta só mais esse dia e muita gente já tem compromisso agora cedinho. Então, pra te ajudar, vamos às informações do trânsito. A gente vai agora com o Pedro Leão, que está ao vivo no Centro de Controle da URBIS, em Sorocaba. Bom dia, Pedro. Como estão as principais avenidas e ruas da cidade? Bom dia, Nolan. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje, aqui no Centro de Controle Operacional da URBIS, nós temos acesso às principais ruas e avenidas de Sorocaba, ao monitoramento dessas principais ruas e avenidas. Nós temos aqui nesse primeiro telão a Praça Lions, a Avenida Dom Aguirre, na altura da Praça Lions, onde o trânsito sempre é carregado, principalmente no sentido de quem vai acessar o centro, a Avenida Afonso Vergueiro, ou o bairro Campolim e até mesmo a Raposo Tavares. Já nesse segundo telão aqui, temos a Juscelino Kubitschek com a Pereira Inácio, que tem sempre um movimento maior para quem sobe a Juscelino, quem sai da Avenida Dom Aguirre e sobe a Juscelino em direção à Moreira César. Nesse terceiro telão, temos a Eugênio Salerno com Afonso Vergueiro. Nesse cruzamento, o movimento já é tranquilo, está mais tranquilo, então, tanto quem vai em direção à Praça Lions, tanto quem vai em direção à Zona Oeste da cidade, pretende acessar também a Avenida General Carneiro. E outro recado ao motorista é sobre esse fim de semana. A URBIS deve interditar o cruzamento da rua Benedito Ferreira Teles, com a Avenida Américo Figueiredo, na Zona Oeste de Sorocaba. É que o SAI vai realizar uma obra no local. Uma interdição está prevista entre a 1 da tarde de amanhã até as 5 da tarde de domingo. A opção para o motorista que segue sentido centro é a rua Doutor Joaquim José Batista Ferreira. E agora falando sobre as rodovias. Quem segue para São Paulo pelo sistema Ayanguera Bandeirantes e Castelo Raposo só encontra dificuldade na chegada à capital. O sentido interior segue 100 pontos de lentidão. Nolan, essas foram as informações do trânsito e daqui a pouco a gente volta. Ok, Pedro, muito obrigado. Até daqui a pouco. Ainda hoje no Noticidade Manhã, você vai saber sobre o dia da luta dos deficientes físicos. Um artista de São Roque se dedica a produzir um enorme presente para a cidade. Você vai saber também que foi criada em Sorocaba a vara da violência doméstica. E no esporte, a LSB perde fora de casa para o Pinheiros. Tudo isso já já. Quatro cofres de uma agência dos Correios de Jundiaí foram arrombados nesta madrugada. Além do dinheiro, os suspeitos levaram também a arma do vigia da agência, que não estava no local. A quantia roubada não foi divulgada até agora. Ninguém foi preso. Avô das meninas abandonadas em Mairim, que afirma ao Conselho Tutelar que a mulher morta é mãe das crianças. O homem que estava junto e também foi assassinado era o namorado da vítima. Os crimes aconteceram no bairro Moreiras. Veja. Eles foram mortos com o tiro na nuca. O homem estava amarrado com as mãos para trás. Foi utilizado o cadastro do tênis da própria vítima. A mulher estava descalça e ainda com um corte na calça, no meio das pernas, sem sinais de violência sexual. Os corpos foram abandonados em lugar visível, à beira da estrada. Os tiros foram praticamente encostados na nuca do lado direito. Os dois constavam com os mesmos ferimentos. E nós estamos trabalhando com a hipótese de execução. Seu Oswaldo mora em um sítio próximo e chamou a polícia ainda de madrugada, após ouvir disparos. A perícia acredita que o casal foi morto com espingarda calibre .28. Um cartucho deflagrado foi encontrado na frente deles. No bolso do homem estavam preservativos e um cupom fiscal de compras realizadas no último dia 16. Na lista, itens para criança, como leite e cereal infantil. Segundo a polícia, uma menina de 3 e outra de 1 ano de idade foram abandonadas nesta rua poucas horas antes da morte do casal. Testemunhas viram o carro fugir em alta velocidade e em seguida ouviram o choro das menores. De acordo com o boletim de ocorrência, elas estavam sem sinais de agressão e ainda bem vestidas. Elas foram encaminhadas ao Conselho Tutelar e depois à casa da criança. Em pouco mais de um mês, outros dois crimes chocaram os moradores de Mairinque. Em agosto, quatro homens invadiram a casa do subcomandante da Guarda Municipal no Jardim Vitória e mataram com um tiro na cabeça Laércio Lannes e a esposa dele, Lindalva Prado Lannes. O filho do casal de 10 anos foi socorrido no hospital regional em estado grave. Ele passou por cirurgia e teve alta há três semanas. Todos os oito suspeitos foram identificados pela polícia. Poucos dias depois, José Carlos da Silva, de 46 anos, e José Luciano Pereira Solto, de 34, foram mortos a facadas no mesmo bairro onde o casal foi encontrado morto nesta quinta-feira. Nenhum deles tinha passagem pela polícia. De acordo com testemunhas, uma das vítimas chegou a ser decapitada. Os crimes têm assustado cada vez mais quem achava tranquilo morar no interior. Deus lhe dá medo, porque sim, tá fazendo medo, sim. Ai, gente, não se sente seguro, não. Porque acontece muito. A Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba fechou um desmanche de caminhões que funcionava no Jardim Iporanga 1. Moradores desconfiaram da movimentação e do forte cheiro do local e chamaram a polícia. Lá foram encontrados parte de uma carga de peixe estragada, também produtos agrícolas, um caminhão e quatro carrocerias. O que chamou a atenção foi o esquema de segurança do barracão com várias câmeras, além de um aparelho que corta o sinal de rastreadores de carga. O galpão estava alugado há três meses. Até agora, ninguém foi preso. Concluída a CPI das obras paradas em Sorocaba, o Legislativo aponta o ex-prefeito Vitor Lipe como responsável pelos atrasos. Os integrantes da comissão aprovaram por unanimidade o relatório apresentado por Marinho Marti. O documento, entregue ao presidente da CPI, reúne fotos de obras paradas ou em andamento. O relator acusa o ex-prefeito Vitor Lipe de negligência quanto a prazos e de ter utilizado a máquina pública para fins eleitorais, já que teria iniciado várias obras às vésperas de uma eleição vencida pelo colega de partido Antônio Carlos Panunzio em 2012. Ou seja, a população está pagando um preço pelo não uso dessas obras e que, logicamente, o prejuízo é muito maior. O ex-prefeito Vitor Lipe foi ouvido em maio. Ele atribuiu os atrasos às chuvas e à escassez de mão de obra. Com os depoimentos, com os documentos, com tudo que nós tivemos, foram ouvidas 32 pessoas. Leva de uma forma muito clara a responsabilidade ao prefeito anterior. Uma nota enviada pela prefeitura antes da apresentação do relatório aponta que das 48 obras paradas que fazem parte da lista, 14 foram entregues. O Noticidade mostrou em julho várias obras paradas na cidade. Eram creches, escolas, unidades de atendimento à população e até uma ponte inacabada no bairro Pinheiros. Como o período de 180 dias para a conclusão da CPI termina no dia 27 de setembro, na véspera será realizada a leitura do relatório em uma sessão da Câmara Municipal. Cópias do documento serão entregues ao atual prefeito, Antônio Carlos Panunzio, ao Tribunal de Contas do Estado e também ao Ministério Público. A CPI não tem o poder para condenar ninguém. Ela faz um trabalho que, sendo bem feito, é uma evidência, no caso criminal, mandada ao Ministério Público. Então ele vai abrir um inquérito civil público e provavelmente vai condenar algumas pessoas ou vai propor a condenação através de atos de improbidade. O relatório ainda vai receber um documento do Ministério Público de Contas com parecer desfavorável aos gastos da Prefeitura com publicidade em 2011. Nesta quinta-feira entramos em contato com a assessoria de Vitor Lipe, que disse que não teria tempo hábil para nos responder. Em um evento na tarde de ontem, encontramos com ele e fomos pedir explicações. Mas Vitor Lipe disse que não teve acesso ao relatório e não poderia falar. Agora a gente vai à redação do SBT Manhã saber as notícias de hoje com Patrícia Rocha. Criminosos roubaram uma picape. Dentro dela, o motorista levava 150 mil reais em dinheiro. Mas a quadrilha abandonou o carro pouco depois com toda a quantia. O empresário e outras três pessoas foram abordados em um cruzamento da Vila Dom Pedro I, zona sul da capital paulista. Três bandidos armados levaram o carro do grupo. A polícia conseguiu encontrar o veículo cerca de duas horas depois, a mais ou menos quatro quilômetros do local do crime. Os bandidos levaram um celular, um GPS e uma mochila. Lhe acreditem? Deixaram 150 mil reais em dinheiro vivo que estava no interior do veículo. A polícia acredita que o grupo não viu a quantia. Ninguém foi preso até o momento. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esteve em Sorocaba para a instalação da Vara da Violência Doméstica, que deve atender também a população de Araçoiaba da Serra. Ivan Sartori presidiu a cerimônia que marcou a inauguração da primeira vara do tipo fora da cidade de São Paulo. Na ocasião, o presidente do TJ ainda recebeu o título de cidadão sorocabano. A vara de violência doméstica funcionará no Fórum de Sorocaba e atenderá também a cidade de Araçoiaba da Serra. A partir desta sexta-feira, serão encaminhados para cá casos em que a condenação não ultrapassa dois anos de pena e processos que envolvem a violência doméstica. Nós vamos ter especialização e um juiz habilitado e capacitado com uma equipe multidisciplinar para tratar desse problema tão sério que é a violência contra a mulher. Nós temos sete varas especializadas na capital e essa é a primeira do interior. No fim de semana é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. Por isso, vamos voltar ao vivo com Pedro Leão, que tem mais detalhes sobre esse dia. O carro é o grande vilão da poluição do ar. Segundo a CETESB, os veículos de Sorocaba e Votorantim emitem juntos sete mil toneladas por ano de gás carbônico. Por isso, uma empresa de Sorocaba decidiu aderir à ideia do Dia Mundial Sem Carro. Hoje, não vale ir trabalhar de carro, tem que arrumar outro veículo de locomoção. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Aldrei Moron, que é gestora de estratégia dessa empresa que está realizando essa ação hoje. Bom dia, Aldrei. Hoje, para chegar ao trabalho, não pode ter carro. É isso aí. Hoje é usar criatividade. Pode ir de bicicleta, pode ir a pé, pode usar transporte público, pode pegar carona, mas a ideia é deixar o carro em casa. E a empresa espera a adesão de quantas pessoas? Hoje, dentro da equipe, a gente tem 50 pessoas envolvidas, mas a gente trabalhou através das redes sociais para aumentar a adesão. Então, parceiros, clientes e outros envolvidos com o nosso negócio, com a agência, vêm também e a gente está com mais de 150 pessoas envolvidas nesse grupo. Qual a importância de uma ação como essa? É despertar a conscientização. Como você mesmo disse, o efeito e a consequência da poluição é o grande vilão hoje da sociedade. Fazendo um pouquinho, a gente consegue fazer a diferença. A ideia é chamar todo mundo para vir junto, deixa o carro em casa, vamos andar hoje. E essa é a segunda vez que a empresa participa desse Dia Mundial Sem Carro? É, na verdade, é o terceiro ano consecutivo. É uma ação que a gente faz e que a gente engaja cada vez mais pessoas. Esse é o ano que a gente conseguiu a maior adesão dentro desse programa Ação, né? Tá certo, muito obrigado pelas informações. E olha só, quem chegar para trabalhar hoje vai ter uma surpresa, vai ter um lanche ali esperando para quem precisar repor as energias. Um belo exemplo, não é verdade, Nolan? Ok, Pedro, muito obrigado. Um grande exemplo mesmo. Quem sabe as outras empresas também façam esse tipo de ação para salvar o meio ambiente aí que está muito poluído, né? Agora o Esporte Aliga Sorocabana de Basquete não conseguiu parar o Pinheiros ontem na capital pelo Campeonato Paulista. O resultado de 89 a 64 mantém a liga na quinta colocação. O próximo jogo já é amanhã às seis da tarde contra o 15 de Piracicaba na casa do adversário. Sexta-feira de sol entre nuvens na região. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas variam entre 16 e 29 graus. Veja como ficou tempo em outras cidades. Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 16 e 30 graus. Mesma mínima para salto de Pirapora. Loituva tem máxima de 29 graus. Itapetininga registra a mínima de 16 e máxima de 28. São 7 horas e 21 minutos. Amanhã é comemorado o Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiência. E um dato interessante do Ministério da Previdência é que hoje no Brasil, aproximadamente 500 mil deficientes físicos estão inseridos no mercado de trabalho. Por isso, eu converso de novo com Pedro Leão. Pedro, esse número é para ser comemorado ou não? Com certeza, Nolan. Esse número é bem maior do que já foi um dia. Mas, segundo o IBGE, existem hoje 46 milhões de deficientes no país. Ou seja, com esses dados que você comentou aí, apenas a média dá um trabalhador, um deficiente a cada 100 deficientes. Um trabalhador a cada 100. Isso ainda é muito pouco, tem muito o que evoluir. Por isso, eu converso agora com o Newton Abussanra, que é do Hospital Santo Antônio de Votorantim, onde é realizado um projeto para que mais deficientes sejam inseridos no mercado de trabalho. Newton, bom dia. Como vai ser esse projeto? Esse projeto tem quatro fases. A primeira fase é o mapeamento dos postos de trabalho. Nós estabelecemos uma parceria com o Hospital Santo Antônio para aplicar esse projeto, um projeto pioneiro, envolvendo o processo e o método de coaching dentro da necessidade de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A segunda fase é a parte de recrutamento e seleção, que inicia-se agora. Depois, nós teremos uma terceira fase com esses candidatos que forem selecionados, onde nós estaremos aplicando o método de coaching para que eles se sintam pertencendo a uma instituição, a uma organização, para que eles tenham esse sentimento de pertencimento, não se sintam como se fosse uma simples cota. Depois desse processo, depois a gente tem o trabalho com as equipes que vão receber esse profissional. Essas equipes também vão passar por um processo de coaching para que elas sintam, ou elas tenham esse sentimento de acolhimento, recebam esse profissional como parte de uma equipe e façam com que esse profissional, com deficiência, seja um profissional de alto desempenho junto com uma equipe de alto desempenho. E de que maneira esse exemplo pode servir para outras empresas? Nós já estamos acolhendo outras organizações que têm interesse em aplicar o método de coaching para a solução do problema de inclusão de deficientes dentro das empresas. Nós estamos trabalhando isso daí como um caso para que isso faça parte de um livro. Todo esse estudo, todo esse trabalho dentro do Hospital Santo Antônio, ele vai se transformar num livro, já é um caso de sucesso que a gente tem. E nós vamos levar esse método para as outras organizações que desejem, através do trabalho de coach. Vamos aplicar essa solução que a gente acredita e sabe que é uma solução definitiva para esse processo de inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Ok, muito obrigado pelas informações. São sete vagas e os interessados podem começar a mandar um e-mail desde já. O e-mail é currículo.vagas.com.br E eu preparei uma reportagem muito especial sobre um homem que sofreu um acidente em São Roque e depois descobriu um dom muito especial. E você vai conferir agora que dom especial é esse. Quem passa pela Praça da República, no centro de São Roque, se depara com uma imagem curiosa. Uma enorme tora de madeira sendo esculpida por um cadeirante. O seu Miguel passa pelo local todos os dias, sempre reparando na cena com curiosidade. O que seria isso aí, né? Mas, uma hora eu vou saber para que vai servir isso aí, né? O artista é Gilson Baiano e a escultura de 1,75m tomando forma no tronco é a imagem de São Roque, padroeiro da cidade. A ideia da obra surgiu como uma homenagem ao município. Fui bem recebido aqui, fui bem tratado aqui nessa cidade. Eu falei, poxa vida, é aqui que eu moro, eu vivo aqui. Passei por tudo isso. Estou vivo, eu tenho que agradecer a Deus e eu vou fazer alguma coisa. Vou dar um... Não que fosse promessa, nada disso. Negativo. Vou fazer um... Um santo e uma escultura dessa da pra cidade, tal. Gilson perdeu o movimento das pernas há 15 anos, depois de um acidente de trabalho, quando era caseiro. Desde então, começou a se dedicar à arte. Autodidata, ele até criou um espaço na casa dele, só para as obras. São telas, esculturas em gesso e madeira. Até o Pelé e o cantor Tim Maia aparecem no acervo. E para quem está sempre ao lado dele, é uma satisfação ver tanta coisa. Muito bonito, muito gratificante você ver as pessoas chegarem e falar do trabalho. Eu vejo as pessoas chegarem e falarem do trabalho dele, assim, e emociona bastante. A gente fica muito orgulhoso de ter ele perto da gente. A gente tem até mais força para superar qualquer um probleminha que seja. Além do acervo, na casa do Gilson, as obras conquistaram um lugar de destaque em meio aos livros da Biblioteca do Centro Cultural. Aqui, elas ganharam uma exposição. O Gilson é um exemplo para a gente. É um exemplo de força de vontade, de pessoa batalhadora. E é um exemplo que devemos seguir. É um exemplo de fé, de responsabilidade, né? E de arte. O trabalho do artista é realmente de superação. E não tem quem não fique emocionado. É um, assim, gratificante de ver essa pessoa trabalhando de cadeira de roda. Que tem muitos que estão andando e só faz besteira nesse mundo. E eu fico até emocionado e dá vontade até de chorar, entendeu? De ver essas coisas. Daqui a três meses, o São Roque de Gilson deve estar bem parecido com o original, da Igreja Matriz da Cidade. E nesse tempo, o escultor espera continuar tirando força e inspiração nas pessoas ao seu redor. Feliz da vida. As pessoas passam aqui. Eu falo, pergunto, eu falo. E vai me dando gás. Porque enquanto está passando alguém aqui, falo, nossa, que lindo. Poxa, parabéns pra você. Você está fazendo um negócio bom pra cidade e tal. É, não é só tão bom pra cidade como pra mim também, né? Tá aí, bela matéria. Que exemplo desse homem, hein? O Noticiário de Manhã fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão de reportagem, entre em contato com a nossa produção pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone, é o 15-3238-8804. A gente encerra com imagens ao vivo de Sorocaba. Daqui a pouco, às 8 horas, todas as notícias do Brasil e do mundo na segunda edição do SBT Manhã. À uma da tarde, as notícias da região no Manchetes Noticidade com o Mariel Marti. E um excelente fim de semana pra você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri